Olá pessoal, graças e paz, que Deus abençoe vocês. Eu sou João Paulo Fonseca e hoje estou aqui para mais um review e também para te dar uma dica de leitura. Hoje nós vamos apresentar o diário de John Wesley, o pai do metodismo. É um livro extraordinário, na minha opinião todo cristão precisa ler este livro porque vai trazer uma biografia do próprio John Wesley, o próprio John Wesley escreveu em um diário alguns fatos que aconteceram durante o seu ministério. Então aqui a gente tem relatos de 1935 até 1791. Lembrando que John Wesley faleceu com quase 90 anos. Então esse livro vai trabalhar praticamente perto dos 60 anos mais ou menos de ministério de John Wesley. John Wesley começou jovem no trabalho pastoral. John Wesley que era da igreja anglicana. E aí nós sabemos que uma certa chama, um certo calor, um fogo acendeu no seu coração. E aí ele, junto com o seu irmão Charles Wesley e George Whitefield, eles criaram o que hoje nós chamamos de metodismo. Então é interessante, né? Porque o metodismo, quando nós ouvimos falar de metodismo, evidentemente que a gente associa logo com John Wesley. Esse material, ele por muitos anos eu procurei aqui no Brasil e eu não encontrava. Só que aí eu descobri que a editora Angular, que é a casa publicadora da igreja metodista, a editora Angular publicou esse material aqui no Brasil. Na verdade, inicialmente, né? Esse material, ele foi publicado por uma outra editora. Então a editora Angular trouxe uma segunda edição desse material e é um importante legado, porque vai trazer aí o relato do próprio John Wesley com relação à sua vida ministerial. Então, aqui tem uma apresentação. Olha só, uma capa muito bonita. A editora Angular está de parabéns por ter publicado esse material. Olha só. A gente tem aqui uma ilustração do John Wesley. capa broxura, que a gente tem uma outra... A gente tem aqui tipo um prefácio, né? Ficha catalográfica e aí é uma celebração também. Os 150 anos de metodismo em terras brasileiras. Então, é um material que foi publicado pela editora Angular, que publica aí materiais aí para a igreja metodista. A igreja metodista, em 2017, né? Completou aí 150 anos aqui no Brasil. Na verdade, 150 anos de organização eclesiástica. Então, interessante isso também. A gente dá aí os parabéns aos irmãos metodistas. A gente tem uma apresentação. E aí nós entramos no sumário. O sumário vai trabalhar alguns fatos da vida de John Wesley. A gente tem primeiro a prefácio, a segunda edição, a apresentação. E aí vai trabalhar alguns fatos da vida de John Wesley. E são interessantíssimos. Porque nos ajudam a entender o que é uma vida de devoção e dedicação a Deus. John Wesley foi um grande evangelista, um dos maiores pregadores do evangelho da história, pós-apostólica aí, né? No século, entre o século XVII e XVIII, o homem... Aliás, no século XVIII, né? Que foi o século que ele desenvolveu o seu ministério. Olha, John Wesley, ele influenciou e influencia até hoje vários cristãos de inúmeros segmentos e denominações. Porque ele pregou com a sua vida. A sua pregação não era simplesmente por palavras, mas pela sua vida, pelo seu testemunho. Então, é interessante que aqui a gente tem uma pequena introdução. E aí nós entramos no conteúdo do livro. Como é que esse livro vai trabalhar? Ele é dividido por datas. Então, 1735 foi quando John Wesley começou a escrever o seu diário. Então, aqui nós temos 14 do 10, foi uma terça-feira de 1735. Evidentemente que ele não escreveu todos os dias, mas alguns relatos, né? Do dia 14 do 10, a gente pula para o dia 17 do 10. Então, são pequenas observações de John Wesley com relação àquilo que ele viveu, vivenciou, aquilo que ele pregou e aquilo que ele trouxe com relação à sua vida de uma forma diária. É interessante que nós temos vários relatos aqui de experiências que ele teve, inclusive períodos que ele ficou enfermo também, ele vai falar. Embora John Wesley sempre vivenciou o Evangelho, só para vocês terem uma ideia, ele faleceu com quase 90 anos, né? E John Wesley, ele vivia o Evangelho 24 horas por dia. Ele era cristão o tempo todo. É interessante que por muitas vezes ele trouxe alguns relatos, né? Aqui no diário, falando a respeito de semanas que ele pregou por várias vezes durante os dias. Então, olha, é um material muito rico para você conhecer e entender o que é ser pastor. A vida pastoral não é simplesmente púlpito de igreja, né? Mas aí ele vai trazer inúmeras experiências da sua própria vida. Vamos aqui dar uma acelerada aqui para o review não ficar tão grande. Olha só, 1741, que ele vai trabalhar a respeito aí da senhora Suzana Wesley. A gente vai seguindo o material, o material é muito exaustivo, são mais aí de 400 páginas, né? Como eu falei com vocês. E é interessante que a gente encontra muitas coisas legais aqui, muitas experiências legais. Olha só, em 1785, no dia 1º de janeiro, ele coloca o seguinte, se esse é o último ou não, olha só que interessante, se esse é o último ou não, que seja o melhor ano da minha vida. Isso em 85. Ainda Deus deu alguns anos a mais aí para ele, né? E quando ele foi chegando aqui, a gente já pulou aqui praticamente para o final da sua vida, né? É interessante que eu li um relato certa vez, aqui nesse diário, eu não deixei nada marcado, nada especial, porque o intuito aqui é mostrar para vocês o que o material trabalha, né? Mas é interessante que por várias vezes, né? Quando ele chegou numa determinada idade, quando ele passou dos 80 anos, ele dizia o seguinte, olha, eu continuo enxergando bem, continuo com um fôlego bom, né? Ainda estou bom ainda para o ministério, né? Mas aí vai chegando mais aqui perto do final da sua vida, ele já começa a ter alguns probleminhas de saúde, né? Então, olha só, vamos ler aqui alguma coisa, só para vocês entenderem como funciona. Dia 25 do 2 de 1789. Foi o dia em que ordenei a todos os nossos irmãos na Grã-Bretanha e Irlanda observarem com jejum e oração em prol da recuperação da saúde de sua majestade. Mas tivemos satisfação de ouvir que, antes que pedíssemos, exceto em privativo, ele respondeu de tal maneira que o tempo pretendido para nós nos humilharmos transformou-se em um tempo de agradecimento. E às 5 horas, às 9 e 1 da tarde, tivemos mais empregados em louvores. Então, ele vai trazendo algumas experiências muito interessantes. Olha só, dia 12 do 4, domingo de Páscoa, lá em Dublin, capital da Irlanda. Tivemos realmente uma assembleia solene. Muitas centenas de comungantes de manhã e à tarde. Muito mais louvores do que a nossa sala pôde conter, apesar de consideravelmente maior agora. Em seguida, encontrei-me com uma sociedade e expliquei-lhes sobre o propósito original do metodismo, a saber não ser uma parte dissidente, mas encorajar todos os grupos cristãos e ateus a adorarem a Deus em espírito e em verdade, em especial a igreja da Inglaterra, a qual pertenceram desde o início. Com essa visão, tenho uniformemente continuado por 50 anos, nunca alterando a doutrina da igreja nem sua disciplina por escolha, mas por necessidade, de modo que no decorrer dos anos a necessidade me foi colocada, como tenho provado em todos os lugares, de pregar ao ar livre, orar espontaneamente, formar sociedades, aceitar a assistência de pregadores escolhidos e, em alguns poucos casos, usar tais motivos para prevenir ou remover os males que sentimos ou tememos. Então, vocês percebem que é altamente devocional, mas ele traz aqui explicações bem práticas com relação a tudo aquilo que ele fazia. Então, não só as experiências dele com relação àquilo que ele vivia, mas também andando com o ser. Ele colocou no papel frases que ele disse, coisas que ele fez. Isso aí é bem interessante para a gente entender todo o desenvolvimento pastoral e também o desenvolvimento da igreja metodista. Então, aqui nós chegamos em 1790. Nós já estamos aqui no final da sua vida. Ele que teve um ministério bem longo, como eu disse, mais de 50 anos, como ele mesmo disse. E é interessante, já que na parte final são pequenas observações que ele vai colocando dia a dia. Olha só, 17 do 6, 18 do 6. Alguns dias ele não colocou, ele não fez, mas olha só, 20 do 6, 21 do 6. E aqui eles dividiram tudo bonitinho para poder facilitar na leitura. Vamos ler mais alguma coisa? Vamos passar aqui mais aqui para o... Vamos passar mais para o final? Olha só, os últimos apontamentos. A gente já está aqui no mês de outubro de 1790. dia 19 do 10, numa terça-feira. À noite, todos os clérigos da cidade, exceto um que estava incapacitado, estiveram presentes na pregação. Todos eles têm uma predisposição favorável para com os metodistas, como realmente acontece com a maioria dos cidadãos da cidade. Eles deram uma justa prova contribuindo com nossas escolas dominicais, de modo que havia perto de 20 libras disponíveis. Então, aqui a gente vai ter mais informações. Então, é um livro que vai trabalhar isso. Não temos tantas coisas diferentes. Vai trazer o seu próprio diário escrito por ele mesmo. Então, isso é essencial. Deixa eu mostrar aqui. A gente já está no ano de 1791, foi o ano da sua morte. É interessante que tem um relato muito bacana sobre os seus últimos momentos. Então, a gente chega aqui no mês no dia 26, já no comecinho, janeiro. E aí a gente tem aqui o relato de como foi os seus últimos dias. E esse relato foi de alguém que estava presente. Então, é interessante aqui. Vamos pegar aqui o finalzinho. Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui o dia 28 do 6. Olha só que relato interessante. João Wesley diz o seguinte. Completei meus 88 anos. Por mais de 86, não encontrei quaisquer das enfermidades da velhice. Meus olhos não estavam embaçados nem minhas forças naturais diminuídas. Mas desde agosto desde agosto último me vejo em uma mudança completa. Meus olhos estão tão embaçados que nem os óculos me ajudam mais. Minhas forças igualmente quase me abandonaram e provavelmente não retornarão mais neste mundo. Mas não sinto dor de cabeça, dor da cabeça aos pés. Apenas parece que a natureza está exausta e humanamente falando irá sucumbir cada vez mais até que as cansadas primaveras da vida não mais floresçam. Então, esse relato foi quando ele completou 88 anos. Lembrando que ele faleceu salvo engano com 89 praticamente. Chegando a 89. Então, é interessante esse relato. Viveu uma vida de devoção, de dedicação, cumprindo o seu chamado e foi até o fim, até os últimos dias praticamente, John Wesley exerceu o seu ministério pregando uma vida de santidade e principalmente ele foi um grande defensor da teologia arminiana também. Então, inclusive, a gente tem aqui no final, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui a gente encerra o material. e aí no final a gente vai ter algumas alguns relatos de outras pessoas que conviveram com John Wesley. Inclusive, o seu grande amigo que foi George Whitefield que faleceu até antes do que ele. Faleceu em 1770. Foi um grande amigo que John Wesley teve. Bom, no final a gente tem algumas notas que vieram lá do próprio livro, do próprio diário dele. Então, tem algumas referências aqui que estão lá. Quando você está fazendo a leitura, você encontra alguns números aqui junto ao texto que te levam a essas notas aqui no final. e aí a gente encerra o conteúdo do diário de John Wesley. É um livro que eu recomendo para todo cristão. John Wesley, como eu disse, ele influenciou uma geração no seu tempo e continua a influenciar as gerações atuais. sem dúvida alguma ele foi de grande importância para a igreja a partir do século XVIII. Lembrando que no século XIX chegando ao século XX nós tivemos vários movimentos de avivamento na igreja e isso foi de grande importância e tudo começou com o John Wesley que foi um dos pioneiros a trazer um grande avivamento na igreja e esse avivamento ele continua a influenciar as gerações de cristãos inclusive do século XXI. Então recomendo para você cristão para você que quer conhecer mais de John Wesley esse grande homem de Deus o pai do metodismo e um homem que influenciou e continua influenciando diversos cristãos de diversas igrejas então recomendo para você esse livro o diário de John Wesley o pai do metodismo vou deixar o link na descrição lá no site da Editora Angular para vocês estarem adquirindo esse material não é um material caro é um material em preço até acessível e eu tenho certeza que vocês serão muito edificados com a leitura deste livro tchau 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 A CIDADE NO BRASIL